Ok, ok! Lá vem bomba! Ao vivo do AMB, a Léo Aquila! Léo Aquila, ao vivo do São Bódromo! Léo, com quem você está? Deixa eu virar pra cá. Eu estou muito bem acompanhada, Nelson Rubens, Flávia Noronha, porque afinal de contas a Vila Maria acabou de tomar conta de tudo aqui. Eles estão trazendo uma arte pra avenida, que é esse sapateado. Eu não sei se a gente consegue mostrar, mas essa galera todinha que está aqui atrás, eles estão ensaiando aqui no saguão, antes de entrar na avenida, um sapateado incrível. Mas parece um hino, cara, é muito impressionante. É, lá vem entrevistando. Afinal de contas, eles estão santificados, né? Porque eles vêm falando, ó, estou arrepiada de novo sobre Nossa Senhora Aparecida, não é isso, Phoebe? É isso mesmo, uma homenagem muito bonita, estou muito feliz de estar aqui. A escola vem santificada dessa vez. É verdade, Phoebe? Você deve me informar bem. É verdade. Gente, olha que coisa mais linda, né? É verdade que vocês foram proibidas pelo carnavalesco de mostrar decote, pernas, está todo mundo coberto dos pés à cabeça, toda a escola? Sim, sim. Todas as fantasias foram primeiro aprovadas pela igreja, é uma homenagem à Nossa Senhora, então tem que ter todo esse cuidado. E estou muito feliz, está uma homenagem linda, vai ser de arrepiar. Eu tenho certeza que vai ser lindo, porque eu já vi algumas fantasias, até porque o meu estilista fez algumas. E realmente, as meninas estão todas cobertas. Vai ser a primeira escola, desde que eu me entendo por gente e cubra o carnaval, vai ser a primeira escola que traz vocês completamente cobertas. Ninguém vai mostrar nada. Nada, nada. Léo, mas olha só quem vai mostrar pra gente. É um luxo só, né? Ela vai... Maria, boa sorte, Nelson Rubens, Flávia. Maria, boa sorte. Maria, boa sorte.